Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês, o vídeo de hoje como vocês pediram muito, 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 muito lá no Instagram, é o vídeo de espadei, hoje eu vou mostrar pra vocês como é mais ou menos o dia que eu tiro pra cuidar de mim, pra lavar a alma, aquele dia que eu digo não, hoje eu vou cuidar de mim, vou hidratar a pele, vou esfoliar, gostei muito do resultado do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem também, não esqueçam de avaliar muito, 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 muito positivamente, clicar no gostei, no joinha aqui embaixo, pra eu gravar mais vezes esse tipo de vídeo, assim eu sei que vocês curtem a ideia, e eu posso trazer mais e mais. E é isso, vambora lá começar o nosso dia de spa em casa. Depois de um dia mega cansativo e estressante, nada melhor do que chegar em casa e relaxar. A primeira coisa que eu faço é retirar toda a minha maquiagem acumulada do dia a dia, pra fazer isso eu uso o nemaquilante da Avon. Rosto sem qualquer maquiagem, hora de passar para o banheiro. Aproveitei pra fazer uma misturinha de mel e açúcar, que todo mundo conhece essa receita, pra esfoliar o rosto e tirar toda aquela primeira camada morta de pele, sabe o que fica? Pois é, eu aproveitei também pra esfoliar os lábios, sempre com movimentos circulares e muito suaves. Depois de esfoliar a pele, eu lavo o meu rosto com gel de limpeza. Escovo os meus dentes. E vou para o banho. Começo tirando toda a oleosidade do meu cabelo com um shampoo, depois eu faço uma máscara caseira, usando um creme de hidratação, açúcar e azeite de oliva extra virgem. Se você tem o cabelo muito, muito oleoso, eu não recomendo você fazer essa misturinha, porque pode acontecer do seu cabelo ficar ainda mais oleoso, por conta do óleo que é adicionado na receita. Eu aproveito pra esfoliar a pele do corpo, e já adianto a hidratação no banho mesmo. Cabelo e pele do corpo hidratados, chegou a hora de hidratar a pele do rosto. E não esquecendo dos lábios, é claro. Como eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente, eu aplico um leave-in só pra manter o fio no lugar. Finalizo o meu dia de spa com uma roupa bem confortável. E uma leitura bem leve pra acalmar a mente. Bom, então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueçam de acompanhar positivamente, programar mais vezes, se inscrever no meu canal se você está me assistindo pela primeira vez. E é isso. Super beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo link. Tchau!